Música 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 Onde kwa soda na ebi, te posuka kanapa, Onde kwa kichasa na ebi, te posuka kaname, Onde kwa soda na ebi, te posuka kaname, Onde kwa soda na ebi, te posuka kaname, Onde kwa soda na ebi, te posuka kaname, Polini de masalade, polini pasisco que simare banali no esengo Manalela mapa, manalela mapa Manalela mapa, manalela mapa Niawe, darabagnoa, manalela mapa Manalela mapa, manalela mapa Manalela mapa, manalela mapa Amém. Amém. Efe9. Temê-se. Estou tại? Estou à. Estou à. Estou à. Estou à. Estou à. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL